Uma denúncia anônima levou a polícia até uma festa com centenas de pessoas em Trancoso, litoral da Bahia. A balada foi na casa da cantora Elba Ramalho, que alugou o imóvel para o empresário durante o Réveillon. O responsável pela festa foi identificado pela polícia, mas ainda não prestou depoimento. O evento, com cerca de 700 pessoas, acontecia em uma casa de luxo em Trancoso, sul da Bahia. O ingresso custava 600 reais. Os policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima. O imóvel pertence à cantora Elba Ramalho, que está hospedada em um hotel da cidade. Pelas redes sociais, a artista disse que a casa foi alugada. Eu não estava presente, eu nem sabia dessa festa. Até preocupada com o que pudesse acontecer na casa, ontem eu passei lá, as pessoas que alugaram não estavam em casa, mas falei com meus funcionários, fui levar máscaras para eles. Em caso de contaminação pelo coronavírus, a região de Porto Seguro, onde fica Trancoso, tem 30 leitos de UTI e só seis estão disponíveis. O governo baiano travou uma batalha judicial para manter as festas suspensas no sul da Bahia. Essa semana, um juiz plantonista da região chegou a autorizar eventos no fim de ano. Mas a Procuradoria-Geral do Estado recorreu e uma decisão do Tribunal de Justiça restabeleceu a proibição. O descumprimento pode render uma multa de até 300 mil reais. É a segunda vez que a Polícia Militar encerra uma festa em Trancoso. No sábado, 200 pessoas estavam aglomeradas em outra casa de luxo. A Secretaria de Segurança Pública montou uma operação com 6 mil policiais militares para fiscalizar praias, hotéis, bares e condomínios na noite da virada em todo o Estado. É o momento de sermos duros. Nós temos que preservar vidas. O empresário Guilherme Souza, que alugou a casa de Elba Ramalho, divulgou uma nota em que pede desculpas à cantora. Justificou o que era para ser. Apenas uma reunião entre os hóspedes, mas que o encontro tomou proporções inaceitáveis. O empresário aceitou o pedido da cantora para a rescisão do contrato de locação.